E aí pessoal, beleza? Wolf aqui pra mais um vídeo no canal E hoje estou trazendo o link do Pokémon Brick Bronze aqui pra vocês Mas antes disso, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal Para eu continuar trazendo o link desse jogo que é deletado toda hora E vocês sempre saberem quando ele voltou Também digo pra vocês verem os vídeos Onde eu ensino onde conseguir o XP Sherry Pedras de evolução e de mega evolução Todos os tipos de pokébola e o hoverboard de graça Falado isso, o link está na descrição e no comentário fixado Deixa um like se gostaram e falou